Olá! Tudo bem com vocês? Hoje é a minha primeira live. Se der alguma coisinha errada, sair alguma coisinha que não foi legal, vocês me desculpem, porque estou começando. Vou esperar ver se chega mais alguém para começar a nos assistir. Boa noite! Se der certo, se vocês gostarem, nós vamos começar a fazer uma live, pelo menos, assim, eu não vou prometer para vocês toda semana, mas vamos fazer a cada 15 dias. Uma sexta-feira sim, a outra não, mas eu vou sempre avisar vocês nos grupos e aqui no canal também, tá? Como hoje é uma live teste, né, para ver como é que eu vou conseguir fazer, se eu vou me sair bem, se vocês vão gostar, eu espero que sim. E vamos fazer um trabalhinho assim, eu escolhi fazer um trabalhinho mais rápido, mais fácil de fazer, porque, como é a primeira, né, então, se eu colocar uma coisa mais complicada, até eu vou me atrapalhar aqui, tá bom? Muito obrigada por todas que já estão assistindo, que você tenha uma boa noite, e obrigado por vocês estarem aqui comigo. Beijo grande para vocês! Não vou nem falar os nomes, porque está subindo bastante nomes aqui, e está bem rápido, eu tenho medo de perder algum nome e acabar não dando oi para alguém, tá? Oi, oi, oi para todas! Boa noite! Obrigada, Cida! Algum nome eu consegui ver rapidinho, Sandra, Cleide, as minhas amigas fiel estão aqui, ó! Obrigado! Vamos ver, vamos esperar chegar mais alguém para nós começar, para ninguém perder a nossa aulinha de hoje. Olha, olha, eu não consegui avisar muitas pessoas da live hoje, estou muito feliz que está chegando, gente! Está chegando bastante, amigas! Que bom! Hoje foi um dia bem corrido, a minha filha ficou um pouquinho doentinha agora no início da noite, pensei que eu não ia nem conseguir fazer, avisei que ia fazer no Face e não conseguia às oito horas, mas eu sei que vocês me compreendem, que amigo que amigo compreende, né? Por isso que eu digo para vocês, vocês são meus amigos, porque vocês estão aqui comigo sempre no meu canal e isso me deixa muito feliz com a presença de vocês. Mesmo eu não conhecendo, eu já tenho vocês todos como minhas amigas e meus amigos. Será que podemos começar? Eu não quero que ninguém perca o comecinho da nossa aula, por isso que eu estou dando uma enroladinha aqui. Então, agora vamos... Não saem, tá? Não vão me deixar aqui sozinha. Então, agora, esse aqui que vocês estão vendo, vocês não estão entendendo o que é, eu já dei o início. Aqui é uma lata de café. Ah, eu vou dizer a marca, porque é aquela lata de café Iguaçu, acho que tem 500ml, tá? Eu passei um primer e uma tinta branca só para esconder um pouco, ó, porque eu não lixei, tá? Então, a tampa também eu pintei. Ó, vi aqui Flávia Pietro, viu? Passa rápido, eu não consigo ler todos, por isso que eu não quero deixar ninguém de fora. A Jace, Cristiana, Medeiros. Obrigada por vocês estarem aqui. Gente, não esqueçam, tá? Até domingo eu vou colocar uma blusa de crochê, bem legal. O ponto é bem bonito. A blusa é um modelinho diferente, mas fácil de fazer. Essa aqui, então, é a lata. Aqui tá, ó, não pintei embaixo. E pintei só para dar um fundo, para não aparecer o letreiro, o nome do café, aqui por fora. E aqui dentro tem uma... Essa tampa aí eu pintei só por fora, ela tá vazia. Porque aqui dentro é onde a gente vai encher de areia. Areia de construção ou areia da praia. Então, para fazer esse peso de porta, nós vamos precisar de uma lata. Vocês podem fazer com a lata que vocês quiserem. E o tamanho também, se vocês querem um pesinho menor. E também vou dar uma sugestão pra vocês. Aqui, eu fiz essa capinha aqui pra lata, tá? Aqui cabe a lata direitinho aqui dentro. Se não quer fazer a lata, você pode fazer essa capinha aqui. Colocar dois saquinhos, aqueles que a gente compra num rolinho no mercado. Colocar dois saquinhos aqui dentro. Encher de areia e depois amarrar bem a pontinha. E daí fica bem redondinha. Não precisa da lata, então. Mas como eu quero... A ideia é reciclar e aproveitar essas latas que acabam indo fora. Eu vou... Eu tive essa ideia de fazer com a lata. Então, vamos começar? Eu já vou cortar aqui, porque eu já finalizei essa parte aqui. E vou mostrar pra vocês... A Cristiane Viana perguntou se pode ser areia de aquário. Pode! Pode ser! Areia de aquário é aquela areia mais grossinha, né? Tipo umas pedrinhas. Não tô lembrada bem qual é, mas acho que é... É, pode ser assim. Areia que você tiver. Como eu moro na praia, então é muito fácil areia, né, pessoal? Mas você que não mora na praia, tem areia de construção, ou aquela pedra brita bem fininha, pequenininha, você pode usar. Ou pedrinhas. Tem que ser algo que venha pesar essa lata, que ela venha ter peso. Porque senão não vai segurar a porta. Tá? Então, agora nós vamos começar. Ó, vamos fazer um círculo mágico. Aqui, fazendo desta forma. Tá? Não precisa deixar muito grande, deixamos essa pontinha sobrando. Não sei se eu... Acho que eu já ensinei várias vezes aqui no canal o círculo mágico, em outros trabalhos. Não exatamente ele, só o círculo. Então, você faz isso aqui. Deu aquela voltinha, segura aqui. Tá? E pega a linha e passa aqui por dentro. E vai segurando esse fiozinho mais curto junto. Aqui nós vamos fazer 16 pontos altos. Dentro deste círculo, ó. Vou ensinar pra vocês como eu fiz o início, tá? Que como a live não vai ficar muito grande, né? Então, nós vamos fazer explicando aqui, porque tem a flor ainda pra fazer. Então, aqui dentro nós vamos colocar 16 pontos altos. Também tem assim, ó. Não precisa ser 16, tem que fechar o fundo da lata de vocês. Vocês vão fazer o fundo todo em ponto alto, todo em pontos altos, né? O fundo da lata. Aqui já vou dando uma fechadinha pra diminuir. Façam um círculo em pontos altos com a quantidade de pontos que vocês queiram fazer. Que seja menor do que a lata, né? Porque depois nós vamos fazer outra carreira. Tá? Eu vou fazer menorzinho pra vocês entenderem. Aqui é uma ideia que eu vou passar pra vocês. Se alguém está gostando, pode colocar aí. Ou se não estão gostando, me fale, por favor. Porque como é a primeira vez, eu quero saber de vocês. A Tânia Silva perguntou se é barbante ou barroco. Ah, que garfo. Errei aqui. Esqueci de dizer pra vocês o material. Viu o que é a primeira live? Viu? Vocês... Já tô atrapalhadinha. Então, assim, ó. Eu usei o barroco natural, tá? O número seis. É o que eu tinha em casa. Porque como é um peso de porta, você também pode aproveitar o material. Tá? E a lata e agulha número quatro. Depois, quando nós for fazer a flor, eu vou dizer pra vocês o que mais que eu vou usar. Vamos fazendo aos poucos. Mas, pessoal, agora nas próximas lives, eu vou avisando pra vocês o material antes e o que que nós vamos fazer. Em algumas lives, porque outras vai ser surpresa. Tá? Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo. Tá? Fechamos um círculo, vamos puxar essa linha pra fechar bem aqui no meio. Não ficar buraco. Tá? Aqui, vamos supor que esse círculo já é o tamanho da lata. Claro que não é. Mas, é só um exemplo. Vocês fazem pontos altos todo o fundo da lata. Pra vocês aumentarem esse círculo, na primeira carreira, vocês vão fazer assim, ó. Três correntinhas pra subir e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, quer dizer que cada ponto alto vai dois pontos altos. Tá? Aqui nesse ponto alto vai mais dois. E assim por diante. Vocês vão fazendo toda a volta com dois pontos altos. Essa é a forma de aumentar esse círculo. Cada ponto, vamos fazer dois. Tá? Depois que vocês fizeram cada ponto dois pontos altos... Daí, vai mudar o nosso aumento. Tá? Eu vou fazer aqui ligeirinho, tá? Só pra não demorar muito. Aqui, nós vamos fazer dois pontos altos para cada ponto. Que eu quero ensinar a próxima carreira pra vocês. E a próxima. Daí, depois já vamos pra nossa flor. Que depois vocês vão saber como fazer. Dois pontos altos em cada ponto. Assim. Tô fazendo rapidinho, mas é só pontos altos, tá? Pontos altos e dois pontos em cada ponto alto. Pra quem é iniciante, pode achar que eu tô rapidinha, mas é simplesinha, tá? 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 Aqui, tô quase terminando esse círculo. Vou explicar pra vocês como vai ser a próxima volta. E já vamos seguir a nossa capinha. Como eu expliquei pra vocês, não precisa usar lata se vocês não queiram usar ou não tenham, né? Pode fazer com o saquinho. Faz um saquinho como eu estou fazendo aqui em crochê. Depois, colocarei em dois saquinhos. Pode ser ter esses saquinhos que a gente compra legumes no mercado, né? Aproveita eles também, já é mais uma reciclagem. Precisa nem pegar o saquinho novinho do rolo. O negócio é economizar. Coisa não tá fácil. E as eleições aí, hein? Domingo. Logo em seguida, já vamos saber qual é o novo presidente. Que Deus abençoe a nossa nação, né? Nosso país. Tá, chegando aqui, eu coloquei dois pontos altos aqui. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vamos supor que aqui já está pronto o fundo da lata. Ou do saquinho que vocês vão fazer. Mas se não tiver, vocês vão fazer mais uma carreira. Aqui nós fizemos dois pontos altos em cada ponto alto. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer assim. Dois pontos altos num ponto alto. Pulamos um ponto. Vamos no próximo dois pontos altos. Pulamos um ponto no próximo dois pontos altos. Então, é um ponto sozinho e o outro ponto com dois pontos altos. Agora, como se já tivesse o tamanho da lata. Que aqui o aumento, vocês já entenderam, já expliquei, né? Aqui é dois pontos altos em cada ponto. Depois vai mudando, vai diminuindo. No outro, se vocês forem fazer mais uma carreira, é dois pontos altos sem aumento. E outro ponto alto com aumento. Entendeu? Faça dois sem aumento e mais um com aumento. No caso, é sempre no terceiro. Acho que tá entrando algumas mensagens, algum átice, alguma coisa aqui no meu celular. Que eu tô gravando. Então, por isso que tá dando esses barulhinhos, tá? Tá. Então, vamos supor que já fizemos o fundo da lata. Agora, vamos passar para a carreira que vamos subir. Aqui, ó. Aqui é o fundo e agora vamos subir esse ponto. Então, aqui nós vamos fazer assim. Nesse ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto. Vamos fazer uma correntinha e agora mais um ponto alto. Ficou assim, dessa forma. Um ponto leque. Isso aqui já é pra nós subir a nossa próxima carreira. Tá? Vocês podem fazer direto no leque ou fazer esta forma aqui, ó. Que pode ser melhor, principalmente pra quem tá iniciando, que vai dar mais certo. Vamos fazer uma carreira de pontos altos sem aumento. Pra depois começar o leque. Aqui, ó. Um ponto alto. Vamos introduzir a agulha aqui e sair aqui do outro lado. Fazer o ponto alto em relevo. Aqui, ó. Como se fosse o ponto alto em relevo. Só pra ficar... Pra subir melhor a carreira. Fica esse acabamento aqui, na parte de baixo. E a carreira já começa a subir nessa primeira carreira. Se você fazer o leque e ficar fazendo sem aumentar nada, vai subir também. Mas dessa forma, você vai conseguir separar melhor o lado do fundo da lata. Então, vamos fazer essa carreira toda em pontos altos. Tá? Só mais a outra carreira, vocês já vão entender a sequência da lata. Vou ensinar como é que é o próximo ponto, depois dessa. E já vamos começar a fazer a nossa flor. Que é o que vai enfeitar o nosso peso de porta. Aqui, só pontos altos. Tá um pouquinho demoradinho, né? Porque no vídeo que a gente coloca no YouTube, a gente adianta essa parte. Vai cortando os pedaços pra não ficar muito grande. Mas tá bom pra vocês assim? Tá? Pontos altos. Pegado assim. Assim, desta forma. Aqui, aqui. Ele vai ficando lá por trás. Tá? Ó, pode ver que já subiu, ó. Tá? Se fazer essa carreira de pontos altos antes de começar o outro ponto, fica melhor pra subir a primeira carreira. Não vai ter perca de onde é o fundo, onde é o lado. Vai ficar bem legal. Bem mais fácil. Cada pontinho é a mesma coisa, não aumenta nada. Cada ponto, faça um ponto alto, pegando desta forma. Eu não coloquei vídeo terça-feira, porque como eu tô fazendo essa blusa, eu não consegui terminar. Então, blusa é uma coisa mais demorada pra fazer o vídeo. Mas, já está quase pronta, tá? Só falta alguma coisinha ali pra terminar. Esse barbante é muito bom de trabalhar. As vezes, eu não falo a marca pra vocês do barbante ou da linha que eu uso, porque eu espero ainda um dia conseguir um patrocínio, né? Porque tem tantos canais aí que tem patrocínio, né? Da Círculo, de outras empresas. E eu não tenho. Mas, espero que um dia vai chegar a minha vez, né? Então, todo o material que eu uso aqui é eu que compro. Então, como eu uso várias marcas, é o que tem na minha cidade. Tá? Aqui. Fechei toda a volta. Então, vamos supor que aqui já é o fundo da nossa lata e nós já subimos lados. Ok? Agora, eu vou ensinar pra vocês o próximo ponto que é este aqui, ó. Aqui, nós fizemos essa carreira de pontos altos, onde a gente subiu a primeira. Agora, nós vamos fazer este ponto aqui, ó. Tá? É bem fácil. Assim. Vamos fazer aqui, nesse mesmo pontinho aqui que eu vou começar, eu vou fazer três correntinhas. Mais um ponto alto. Uma correntinha no mesmo ponto. Vou fazer mais dois pontos altos. Tá? Tá? Ficou assim. Agora, eu vou laçar a agulha, eu vou pular um, dois, três, quatro. Aqui no quarto ponto, eu vou pular três. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Laço a agulha novamente, eu vou pular um, dois, três. Mas, no quarto ponto, eu vou fazer mais outro leque. Que é dois pontos altos. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Quer dizer, mais dois. Agora, pulo um, dois, três. No quarto, faço um ponto alto. Essa aqui já é a nossa primeira carreira. Da subida, né? Quer dizer, a segunda, a primeira do ponto fantasia. Um, dois, três. No quarto, vou fazer mais um leque. Mas, com uma correntinha intercalando, tá? Que a ideia é ficar o ponto mais fechadinho. Vou pular um, dois, três. No quarto, vou fazer um ponto alto. Vou pular um, dois, três, quatro. No quarto, eu vou fazer mais um leque. Aqui, o ponto ficou muito fofo, deixa eu desmanchar. Um, dois, três. Aqui no quarto, mais um leque. Vai ficando tipo encolhidinho, mas não. Aqui, depois, você ajeita na lata, tá? Ou, se você expor, colocar o saquinho de areia, vai se ajeitar também o ponto. Agora, um, dois, três. No quarto, mais um ponto alto. Um, dois, três. No quarto, outro leque. E assim, nós vamos fazendo essa volta. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Tá? Agora, vamos um, dois, três. Aqui no quarto, outro ponto alto. Não sei se vai dar certo os pontos, que essa amostra aqui eu fiz assim, não contei quantidade de ponto, tá? Então, aqui vamos fazer o um, dois, três, quatro. Bom, eu vou vocês deixarem tudo múltiplos de quatro. Antes de fazer esse ponto, né? Que tenha que aumentar algum pontinho ou diminuir um pontinho na volta da carreira de pontos altos. Agora, um, dois, três, quatro. Não vai dar pra fazer um ponto alto. Então, aqui nesse meio, nós vamos fazer um ponto alto. Porque tem que ter esse ponto alto aqui de separação. Né? Como eu não contei, aqui nesse pontinho aqui a gente vai fechar a nossa carreira. Então, aqui fechamos a segunda carreira da subida. Observem, eu vou arrumar aqui pra vocês verem. Observem que já subiu, tá? E vocês vão medindo também na lata. Vocês viram que a de vocês ficou muito ponto? Desmancha e vão medindo de novo, tá? Não deixe terminar pra depois medir na lata. Agora, a próxima carreira, a gente caminha aqui, ó, com ponto baixíssimo. Até chegar no meio do ponto leque, tá? Aqui, ó. Ponto baixíssimo até o meio. Aqui, vamos subir sempre com três correntinhas, quando é início. Mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos dentro do leque. Isso vai ser a nossa sequência até a altura que chegar da lata. Nesse ponto alto, nós vamos pegar ele aqui, ó. Por trás, assim. Vamos pegar por trás do ponto, mas é um ponto pela frente. Que vocês vão ver que ele vai ficar em relevo pra frente, não pra trás. Aqui, ó. Ó o relevo dele, ó. Tá? Nós vamos introduzir a agulha aqui nesse próximo ponto leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos aqui dentro. Tá? Agora, vamos introduzir a agulha aqui atrás do ponto e vir para frente. Agora, vai ser um ponto em relevo, que é os pontos em relevo pela frente. Por isso que eles são feitos dessa forma. E aqui no próximo leque, mais um ponto leque. Uma correntinha, um ponto leque. Tá? E assim por diante. Agora, vocês vão seguindo até a altura que vocês chegarem na lata. Tá? Eu não vou terminar toda essa volta pra nós não demorar muito a nossa live. Ó, uma correntinha, tá? E o leque. Sempre fazendo uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Quase caiu minha linha. Tá? Assim vai ficando, ó. Quando vocês virem na próxima carreira, é a mesma coisa. O ponto leque aqui no meio e esse ponto pego desta forma. Tá? Que vai ficar deste modo aqui, ó. Desta forma. Daí, vocês vão com bastante cuidado. Tá? Vocês vão colocando. Deixa eu só arrematar esse fiozinho aqui. Pra não ficar... Tá aqui aparecendo muito. Depois eu termino de arrematar ele. Aqui. Agora, vocês vão fazendo assim, ó. Deixa a tampa da lata pra cima. Pega o fundo da lata e coloca assim. Se vocês pintarem a lata, cuida pra não arranhar muito ela, pra não tirar tinta. E vai fazendo desta forma. Vira ela aqui. Fica bem apertadinho pra colocar, mas tem que ser assim. Senão, vai ficar uma capinha muito solta. Tá? Aqui o fundo ficou bem certinho. E aqui, eu fiz sobrando. Tá? Eu não peguei areia aqui agora, mas você sabe que tem que colocar areia. Antes de fazer o acabamento aqui de cima, vocês tem que tirar essa tampinha, encher de areia ou pedrinhas, alguma coisa pra fazer peso. E depois, vocês vão puxando bem aqui, ó. Bem esticando bem essa parte aqui. Tá? Estica o máximo que vocês puderem pra ficar bem vestidinha assim, ó. Bem certinha. Tá? Agora, nós vamos fazer um cordão, que é o que nós vamos fechar essa boca. Por que que nós vamos fazer um cordão? Por que que nós vamos fazer um cordão? Para vocês poderem tirar pra lavar. Não adianta fazer um peso de porta e eu costurar e fechar tudo aqui. E daí, vocês não conseguirem lavar. Entendeu? Então, com esse cordãozinho, vocês vão poder soltar ali. Deixa esse espacinho aqui. Vocês vão poder soltar ali. Abrir a correntinha, né? Que nós vamos amarrar. Tirar, lavar e colocar novamente. Depois, eu vou explicar pra vocês como nós vamos colocar a flor. Que vocês também vão poder tirar. Tá? Vamos fazer um cordãozinho aqui bem rapidinho. Só correntinhas, tá? Bem simples. Porque vai ficar escondido esse cordão. Ele não vai aparecer. Então, não precisa ser outro tipo de cordão. Pode ser só correntinha. Aqui, vou fazer só mais um pedacinho. Não quero que fique muito grande pra não sobrar muito também. Tá? Eu tinha uma joaninha aqui pra colocar o cordão, mas não sei onde que foi. Saiu. Tá? Mas, aí, não precisa. Só colocar aqui. Introduz aqui. Num dos pontos, qualquer um. Passa dois... Deixa dois pontinhos e passa por trás novamente. Ó. Deixa dois pontinhos e passa por trás. E vai fazendo dessa forma. Viu que simples? Vamos passar toda a volta pra nós poder amarrar. Fazer um... Não amarrar, sim, um nó cego, né? Vamos fazer um tapinho. Alguma coisinha que seja bem fácil de tirar depois. Às vezes, eu me empolgo e prendo e depois não consigo tirar. Então... Tá? Chegando no finalzinho aqui. Ih, nem precisou a joaninha. Esse fiozinho eu vou deixar aqui pra dentro e depois eu corto. Vou ser mais rapidinho pra mostrar pra vocês. Essas pontinhas das correntinhas também eu vou cortar depois. Só que eu quero arrematar bem antes de cortar. E vocês fazem isso também. É bom sempre dar um nozinho na ponta com essa linhazinha que sobrou aqui, ó. Ó. Dá um nozinho aqui pra segurar bem essa correntinha. E depois corta. Tá? Chegando aqui no final. Tá? Aqui eu não vou conseguir passar dois, senão... Ah, vou sim. Aqui eu vou passar dois. Pensei que não ia dar. Agora, a gente vai puxar, se o máximo que a gente puder, pra fechar isso aqui. Tá? Deixa bem certinho pra não ficar torto o ponto. Fica bem certinho. Bastante capricho no nosso trabalho. Que isso aqui dá até pra vender, viu? Você que vende crochê e que faz... Que gosta de ter uma renda extra, dá pra vender. Vocês viram que fechou? Tá? Fechou. Então, agora a gente faz um topinho. Assim. Claro, deixa um menorzinho, tá? E essas linhas aqui depois tem que tirar. Faça um topinho e deixa ele escondidinho. Pode deixar até aqui dentro, assim, ó. Do buraquinho pra não aparecer. Esse aqui é só pra... A ideia é só pra vocês poderem abrir depois e tirar pra lavar. Tá? Ficou assim. Vamos supor que já tá cheio de areia. Agora, nós vamos pegar a linha amarela, laranja. Tudo da Barroa, da Circo. 226 metros. O tex é... 881, acho que é o tex dessa linha. Sempre uso ela. 885. E a cor é 9059 do laranja. E 9368 do amarelo. E 9536 do verde. Só que tem um porém. A laranja e amarelo é a Barroca Multicolor Premium. E essa aqui é a Barroca Multicolor, só. Essa aqui tem brilho. E essa aqui é mais opaca. Mas essa aqui é o que eu já tinha em casa. Então, eu vou aproveitar ela. Aqui nós vamos pegar um fiozinho. Cadê o fiozinho? Vamos pegar um fiozinho. E vamos fazer agora um anel mágico novamente. Tá? Vamos puxar a linha aqui pra fora. E vamos fazer... O nosso primeiro pontinho alto. Pra essa flor ficar mais delicadinha, eu vou fazer com a agulha 3,5. Vou fazer com essa aqui mesmo. Tá. Vamos subir aqui... Com três correntinhas. Ai, peguei a pontinha errada. Olha só. Vamos subir aqui com três correntinhas. Nosso anel mágico. Tá se fechando. Tá. Três correntinhas. E tem que cuidar, né? Eu peguei o fio menor, é o maior. É o que vai pro novelo. E aqui vou fazer 16 pontos altos. Tá? É só pontos altos. Então, vou fazer mais rapidinho, tá? Três. Três. Eu fiz três. Tá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Essa agulha, assim, pra barbante, ela não é muito boa, não. Porque ela é mais fina. Eu gosto dessas outras que tem o cabo mais grosso. Mas, pra linha, é ótimo. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze, doze, treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis, agora, o próximo. Tá? Aqui também. Se vocês querem fazer com seis pétalas, fazem com doze pontos altos. Agora, vocês vão fechar bem essa cordinha aqui atrás, aqui embaixo, ó. Essa linha que sobra. E aqui, um, dois, três, no terceiro ponto. Só que eu nunca pego no terceiro, eu sempre pego nesse aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Tá bom? E aqui, eu corto. Corto essa pontinha. Agora, eu vou passar para o fio laranja. Vou fazer as nossas pétalas. Esse aqui é o miolo. Vou trocar, vou pegar essa aqui, ela tá velhinha, mas ela tá... É, três também, é o mesmo número. Só que era melhor de pegar. Tá? Então, agora, aqui, nós vamos fazer assim. Qualquer pontinho. Introduz a linha. Puxa ela aqui por cima e... Tá? Agora, vamos fazer aqui. Três correntinhas. Três correntinhas. Vamos pular um ponto e fazer no próximo. Vamos pular um ponto e fazer no próximo. Agora, mais três correntinhas. Vamos pular um, fazer aqui nesse próximo. Mais três. Pula um ponto e vamos no próximo. Até completar aqui oito argolinhas. Eu troquei a agulha, tá, pessoal? Mas não precisa, vocês podem fazer com a agulha número quatro também. Tá? Eu achei que a pétala vai ficar melhor pra pétala. Tá? Então, aqui vocês fizeram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui nesse espacinho aqui e vamos fazer um ponto baixo. Aqui, três correntinhas. Não. Vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha. Vamos colocar, laçar a agulha e fazer quatro pontos altos. Fiz dois. Tô no terceiro e no quarto. Agora, uma correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima argolinha, uma correntinha e agora mais quatro pontos altos. Vamos fazer aqui quatro pontos altos. Tá? Um, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha e finalizamos aqui com um ponto baixo. Agora, passamos para o próximo espaço. Uma correntinha, mais um pontinho, uma correntinha, né? Ponto baixo, uma correntinha e mais quatro pontos altos. É a mesma sequência de todos. Cada pétala é igual. Então, vai ficar uma, duas, três, quatro. Agora, uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha no próximo espaço. Antes, um ponto baixo. Uma correntinha. Tá? Quatro pontos baixos. Ah, não. Quatro pontos altos. Ó. Uma correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha, mais quatro pontos altos. Cada espacinho desses, dessas argolinhas, vai ser uma pétala. Vocês podem criar, fazer a cor que vocês queiram, pode fazer cada camada de uma cor. Use a criatividade, pode mudar pra fazer de vocês. Mas é uma coisa assim que sai bem barato e dá pra vender. Aqui, um ponto baixo, uma correntinha, né? Mais quatro pontos altos. Estamos quase chegando no final dessa pétala. Dessa sequência de pétalas. Tá? Uma correntinha e um ponto baixo pra finalizar. Igual quando começa. Aqui começa um ponto baixo, uma correntinha. Quatro pontos altos. Ó, tá ficando assim. Tá? Uma correntinha. Um ponto baixo. Vamos passar para o próximo. Um ponto baixo, uma correntinha. Agora, vamos fazer as nossas últimas quatro pétalas. Um, dois, três, quatro. E agora, uma correntinha e um ponto baixo. Tá? Aqui finalizou essa parte. Agora, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó. Obrigada, amiga, que falou que gosta dos meus trabalhos. Muito obrigada. Três correntinhas. Vamos introduzir aqui nesse espaço aqui entre uma pétala e outra. E vamos... Fazer um ponto baixo. Tá? Vamos introduzir aqui. Assim. Pegar a linha lá e trazer pra cá. Um ponto baixo. Três correntinhas. Sempre introduzindo entre as pétalas, nesse espacinho aqui, ó. Agora, aqui um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo aqui. Três correntinhas. Mais três correntinhas. E agora, vamos fechar aqui. Deixa eu ver se eu já não terminei. Não. Agora, aqui nessa primeira que nós fizemos, nós vamos colocar aqui nela mesma. Não precisa ir lá atrás e buscar a linha. Aqui, ó. Tá? Agora, aqui vamos fazer um ponto baixo dentro dessa argolinha que nós fizemos de três correntinhas, ó. Vamos puxar essas pétalas pra frente, fica melhor de trabalhar. E vamos fazer agora. Fizemos quatro, agora vamos fazer seis. Então, cada carreira... Vai ser três carreiras essa flor. Cada carreira vai aumentar dois pontos. Então, aqui tem um, dois, três, quatro. Vou fazer cinco. E seis. Agora, uma correntinha. Agora, vou aqui nessa próxima argolinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Mesma coisa da primeira carreira. Só o que vai mudar aqui, é que aqui nós vamos ter dois pontos altos a mais. Um ponto baixo, dois, quatro, seis. Uma correntinha. Todas as pétalas começam e terminam do mesmo modo. Aqui, sempre seis. Três. Quatro. Cinco. Seis. Obrigado, Morena Ramos, Jussara, Michele. Ah, não entendeu a segunda camada de pétalas. Dois, quatro, seis. Eu vou... Explicar na terceira carreira, então. A segunda camada de pétalas é naquelas três correntinhas que nós fizemos por trás. Tá? Sempre começando aqui, ó. Segura essas pétalas que nós fizemos primeiro pra cá e faz um ponto baixo. Uma correntinha e vamos pegando sempre em cada argolinha que nós fizemos. Cada três correntinhas é uma argolinha. Tá? Agora, na próxima, eu vou explicar melhor como fazer as correntinhas se você não pegou. Agora, seis. Uma correntinha e um ponto baixo. Tá? Aqui tem mais uma. Mas a gente acha que terminou, mas não. Tem que cuidar. Não, a gente se passa. Uma vez eu me passei. Deixei uma argolinha sem fazer. Terminei toda a flor. Não vi. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma correntinha. Um ponto baixo no mesmo espaço das pétalas. Onde a gente fez os seis pontos altos. Aqui, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha. E aqui no mesmo espaço, vamos colocar seis pontos altos. Que é a nossa segunda carreira de pétalas. Tá? Então, deu três pontos altos. Ai, bati na câmera. Quatro. Cinco. Seis. Agora, uma correntinha. Um ponto baixo pra finalizar essa pétala. Agora, faltam só mais duas. Um ponto baixo. Ficou fluixo. Um ponto baixo. Agora, uma correntinha. Laçamos a agulha e aqui dentro seis pétalas novamente. Até o final da carreira é sempre a mesma sequência. Aqui, eu já fiz três pontos altos. Não é três pétalas. Três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Uma correntinha. Agora, finalizamos aqui com ponto baixo. E agora, vamos para a última. Uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Agora, mais seis pontos altos. Quando eu gravo o vídeo, eu erro o que eu falo. Dá pra tirar fora, né? E repetir. Aqui, não. Mais. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Finalizamos essa carreira. Uma correntinha. Um ponto baixo. Finalizamos, tá, amigas? Vocês podem deixar com duas carreiras ou com três. Eu gosto mais de três, tá? Então, mas vocês já entenderam. É dessa forma. Aqui, vocês podem colocar uma pérola, depois que fica bem legal. Aqui no meinho, eu colar uma meia pérola. Tá? Então, agora, eu vou ensinar pra amiga que não entendeu direito como pegar as pétalas. Aqui, eu fiz duas carreiras. Então, agora, na terceira, eu vou introduzir aqui. Igual nós fizemos nessa aqui, tá? A gente introduz aqui no meio, entre as pétalas. Coloca aqui, agulha aqui atrás, puxa por dentro aqui, onde a gente introduziu, ó. Vai ficar assim. Daí, agora, sim. Um ponto baixo. Aqui, na última, vocês vão fazer quatro correntinhas. Se o ponto de vocês é fochinho, pode manter as três. Que não é uma regra, que tem que ser três. Tá? Agora, quatro correntinhas. Tirar essa linha. E aí, vou de novo aqui, ó, no meio das pétalas. E coloco aqui dentro desse espaço, ó. Aqui, ó. Vou aqui atrás. Eu busco a minha linha, que é a que tá no novelo. Ó. E agora, um ponto baixo. Faço novamente. Duas, três, quatro. Vou aqui no meio das pétalas. Coloco aqui dentro, ó. Vou aqui, pego a linha. E puxo pra trás aqui, ó. E aqui, eu faço um ponto baixo. Dois, três, quatro. Tá? E assim, vamos fazendo todas... Essa aqui é onde nós vamos fazer as argolinhas, é onde nós vamos fazer a próxima carreira de pétalas. Tá? Um, dois, três, quatro. Aqui de novo. Até finalizar todas as argolinhas. Aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Várias argolinhas. Então, agora, vamos fazer mais duas, três, quatro. A penúltima. E agora, vamos fazer a última argolinha. Uma, duas, três, quatro. Aqui. Ah, não. Na última, nós não precisamos introduzir lá atrás. Aqui, assim, ó. Essa aí, lá atrás. Aqui mesmo, na correntinha aqui, ó. A gente vem aqui e finaliza com ponto baixíssimo. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tirando essas linhas aqui que estão sobrando. Aqui tá nossas argolinhas, ó. Então, cada uma delas vai ser pétalas. Agora, vamos fazer assim. Uma... Fizemos um ponto baixo aqui pra encerrar. Então, já vamos aproveitar ele. Tá? Agora, uma correntinha. Vamos aqui dentro. E vamos fazer... Ah, não. Aqui a gente fez um ponto baixíssimo. Não foi ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro. Agora, sim. Uma correntinha. Colocamos seis pontos altos na segunda. Agora, nós vamos colocar mais dois. Que vai ser oito. Já é a última carreira agora. Tá demorando o vídeo, né? Mas é que eu sou meio detalhista. Eu fico explicando, explicando e o tempo vai passando. Tá. Obrigado, Tânia. Eva. Lúcia. Ai, alguns nomes eu tô conseguindo ler. Desculpa aqueles nomes que eu não consegui, tá? Seis. Sete. Oito. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, sim. Uma correntinha. Um ponto baixo aqui dentro. No mesmo espaço que a gente colocou pontos altos. Depois, nós passamos para o próximo argolinha. Agora, aqui. Um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto... Mais oito pontos altos. Ó, do Chile, ó. Eva do Chile. Que legal. É, dia dos professores. É legal fazer essas lembrancinhas. Que é uma coisa bem útil para colocar em casa. Bem legal para dar mesmo. Para os colegas professores. Os professores dos nossos filhos. Bem legal mesmo. Dois, quatro, seis, sete, oito. Para quem faz feira de artesanato, vende artesanato também. É uma coisa legal para vender. Todo mundo precisa de um peso de porta. Principalmente aqui onde eu moro, sempre tem vento. Tá, outro ponto baixo. Na próxima argolinha, uma correntinha. Vamos novamente fazer oito pétalas. Estamos terminando a nossa flor. Três. Quatro. Cinco. Seis. A Maria Moura, acho que é que eu... Passou rapidinho. Dois, quatro, seis. Obrigado. Dois, quatro, cinco. Errei. Gente, eu quero fazer crochê e ler os nomes. Por isso que eu me atrapalho um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas me desculpa aquelas que eu não falei, tá? Porque daí eu tô olhando o crochê aqui e as espaços eu não vejo. Dois, quatro, seis, oito. Uma correntinha. Mas nas outras lives eu vou vendo. Ponto baixo. Agora para iniciar a próxima. Uma correntinha. Pessoal, eu tô fazendo rapidinho, né? Porque agora é tudo sequência, tá? Obrigado, amiga. Dois, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. O que que é a internet, né? A gente tá aqui e tem uma amiga nossa assistindo lá no Chile. E talvez também tenha, eu tenho uma amiga que tá sempre aqui nos comentários aqui dos meus vídeos, dos meus trabalhos. Dois, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro. De todo quanto é lugar. Muito bom. Um círculo muito grande de amizades. Dois, dois, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis. Tanta coisa ruim acontecendo por aí. E esses trabalhos que eu faço aqui me trazem muita alegria. Dois, quatro, seis, oito. Por causa dos comentários e cada uma que assiste, é uma felicidade imensa. Vocês nem imaginam. Agora, vamos aqui fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha. E oito. Francisca. Olá, Francisca. Essa minha agulha aqui tá ruim, que ela tá velhinha. A outra tá lá dentro de casa. Na minha sacola da blusa que eu estou fazendo pra vocês. Dois, dois, quatro, seis, sete, oito. Eva Correia, Vilma. Dois, quatro, seis, oito. Obrigada, amigas. Pernambuco, Vilma. Que legal. Jussara. Pernambuco. Amigas, vocês que estão assistindo, coloca aí a cidade de vocês. Pra mim, saber. Temos poucas, não temos mais pessoas, amigas assistindo, porque eu não divulguei a live no YouTube. Né? Eu tava até com medo de divulgar, porque como era a primeira vez, daí se eu fosse passar vergonha, né? Fazer muita coisa atrapalhada aqui, eu sei, ai, que vergonha. Então, eu não divulguei muito. Mas, graças a Deus que vocês estão aí me dando a maior força. Nós não somos ninguém sem nossos amigos, né? Ninguém é mais importante que ninguém, né? A gente sempre vai precisar um do outro. Edna Viana, Orixá, Ceará. Ó, longinho. Uma cearense. José do Rio Preto. A Luciana. Alvorada, minha conterrânea aqui do sul, Rio Grande do Sul, que legal. A Rose, Rosemary de Alvorada. Pirenópolis, a Sinara. Santos, a Michele. Florianópolis, a Elisa. Ah, eu gosto muito de Florianópolis. Já fui pra lá. Fiquei em Cachoeira do Bom Jesus. Muito lindo aqueles lugares, né? Não tem nenhum lugar feio lá. Tudo muito lindo. Tá? Amiguinhas, terminei a flor. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora, nós vamos só introduzir aqui com o pontinho baixíssimo, pra nós... Finalizar e arrematar, tá? Então, agora, vamos cortar o fio, mais um fiozinho pra nós arrematar depois. Tá? Agora, aqui, nós vamos fazer assim. Pegar o fio verde, isso é opcional, se você quer fazer. Tá? Vamos colocar aqui atrás, desses pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Aqui atrás. Vamos puxar a nossa linhazinha aqui por dentro. Eu bato, às vezes, o telefone aqui que tá filmando. Tá. E aqui, nós vamos fazer um, dois, dois, três. Quatro. E vamos aqui de novo, ó. Aqui atrás. Vamos tentar que não apareça na frente. Ou então, você já pode fazer as argolinhas com a laranja pra não aparecer. Mas, como eu estou fazendo com a verde, a gente vai pegando os fiozinhos atrás. Tá? Agora, quatro correntinhas. Isso aqui é só o acabamento. Pegar aqui atrás, ponto baixo. Duas, três, quatro. Aqui atrás, ó. Qualquer lugarzinho que vocês conseguirem pegar, não tem um lugar certinho. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Ó. Nesses meinhos, assim, ó. Daí, não aparece o verde lá na frente, fica aqui por trás. Esse verde dá um charme. Vamos novamente. Aqui por trás. Tá? Quase agora a última carreira da flor. E vou mostrar pra vocês como vocês vão colocar na latinha. Vocês têm duas opções de como colocar. Ou até mais. Mas eu vou ensinar duas pra vocês. Estamos chegando aqui no final. Vamos pegar... Esse início aqui dessa correntinha. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Só puxando pra dentro aqui, ó. Tá? Agora aqui nós vamos fazer assim. Um ponto baixíssimo pra nós começar a nossa primeira correntinha. Vamos fazer um, dois, três. Vamos laçar a agulha, fazer mais um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Quatro. Tá? Vou fazer cinco. Outro ponto alto. Ah, não. Aqui eu esqueci de uma coisa que se não vai aparecer. Aqui é quatro correntinhas para iniciar. E ponto alto duplo. Um, dois, três. Ó, ponto alto duplo é assim, ó. Duas laçadas na agulha. Introduz aqui, dentro. Tiramos uma vez, duas vezes, três vezes. Darcy de Fátima. É verdade, amiga. Olha, não é fácil. Meus pêsamos pra vocês. Pra você que perdeu sua mãe. Peço que Deus dê força no seu coração. E vou dizer pra vocês. O crochê é a melhor terapia que tem. E é... Não é assim de graça, porque a gente tem que comprar o material, né? Mas é uma terapia que dá prazer, não sai caro. E ajuda muito. Porque, pra quem já me segue desde o início, no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre a depressão que eu tive, né? E eu só tenho esse canal porque a minha filha, que hoje tem 16 anos, ela tinha 15, eu acho, quando eu comecei. Faz um ano e meio que eu tenho canal. Me falou, mãe, vamos fazer um canal? Porque ela queria que eu me entertesse com alguma coisa. E daí, quando ela fez o canal, eu comecei a colocar os vídeos, comecei a ter boas visualizações. E aquilo começou a me fazer bem. Por causa dos comentários das minhas amigas que estão aqui. Começou a me ajudar muito. Então, olha, pra mim foi um remédio. Tá? Fazer crochê pra mim é tudo. Me ajuda muito. Amigas, vocês viram aqui conversando, eu fiz direto, ó. Quatro pontos altos duplo, um ponto picô, mais quatro pontos altos duplo, tá? Duas correntinhas, pega nessa próxima argolinha um ponto baixo. Tá? Agora, vamos laçar a agulha duas vezes, vamos vir no próximo espaço. E vamos tirar uma vez, duas vezes, três vezes. Laçamos duas vezes de novo. Três vezes. Uma, duas, três. Ponto alto duplo é tirado três vezes da agulha. Uma, duas, três, tá? Duas laçadas na agulha. Olha, essa agulha aqui tá abrindo ali. Isso aqui é três e meio também, tá? Amiga, só muda o material. Agora aqui, uma, duas, três. Aqui, um ponto picô, tá? Laça a agulha duas vezes e vamos novamente. Quatro pontos altos duplo. Uma, duas. Tem que tirar três vezes. Laça a agulha duas vezes. Tira uma, duas, três. Laça a agulha duas vezes e tudo no mesmo espaço, tá, amigas? Agora aqui, ó. Tá vendo? Agora, duas correntinhas e nós vamos ir nesse espacinho aqui. Fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos laçar a agulha duas vezes e vamos fazer. Esse desenho aqui, esse ponto que eu tô fazendo é pra formar uma folhinha, tá? Mas uma folhinha bem simples. Vocês estão vendo que é muito simples. Tá? Tem vários tipos de folhas, várias maneiras de fazer. Isso aqui é uma maneira bem simples de fazer pra quem tá aprendendo o crochê também não ter muita dificuldade. Se você sabe uma folha mais bonita, pode trocar e fazer a de vocês. Tá? Fiz quatro. Agora, ó, o picô é assim, ó. Um, dois, três. Pego aqui na terceira correntinha. E puxa a linha e faça um ponto baixo. Laço duas vezes a agulha e vou terminar o outro lado, que é quatro e quatro. Não era quatro, era cinco, né? Tá? Mas vocês podem colocar tanto aqui, ó. Quatro como cinco pontos. Nessa folha. Claro, façam todas iguais, não que nem eu fiz. Fiz uma lá no início com cinco e agora comecei, continuei fazendo com quatro. Uma, duas. Aqui é a escolha de vocês, se vocês querem uma folha maior, faz com seis. Tá? Tá ficando assim, ó. Só pra dar um detalhe, não fica só esse alaranja, né? E o tempo também corre, voa. Senão dá pra gente fazer outras coisas mais bonitas aqui. Tá? Agora, um. Ah, não. Foi só uma, duas correntinhas, passa duas vezes assim na linha, ó. Laça duas vezes. Uma, duas, três. E sempre vai ser tirado três vezes. Aqui, ó. Puxa bem pro ladinho, pro ponto ficar bem certinho ali. E aí? Tô olhando aqui pro meu, pra minhas mãos, pro crochê, que eu não tô conseguindo ver o nome de vocês. Mas depois eu vou ver todos os comentários lá que vocês deixaram pra mim, eu vou responder. E aí? Tá? Vamos completar aqui as folhinhas. Daí, sim. Daí, a nossa flor tá pronta. Com o charme tudo das folhas. Uma, duas. Tá? Terminei aqui, com ponto baixíssimo. Duas correntinhas. E vou aqui, ó. Na terceira. Uma, duas, três. Na terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Aqui é um ponto baixo, quer dizer. E aqui é um ponto baixíssimo. Agora, sim. Agora, eu vou... Cortar o fio. Depois, eu vou arrematar tudo, tá, pessoal? Isso aqui é só porque a gente tá meio rapidinho aqui. Então, aqui, ficou assim, ó. Quatro folhas. Mas vocês podem fazer seis folhas em toda a volta, tá? Ficou como se fosse um quadradinho. Se vocês querem fazer um tapete, também vocês podem fazer esses quatro cantos aqui, ó. É assim. Mas depois, na próxima, eu ensino como fazer a flor pra tapete, tá? Agora, aqui, tá? Que a gente colocou o nosso fiozinho que sobrou aqui pra dentro. Ela vai aqui em cima. Tá? Vai aqui em cima. Vou esconder esse fiozinho pra não ficar feio. O que que eu vou ensinar pra vocês? Que agora já terminou. Aqui, vocês vão colocar uma pérola pra dar um charme maior nessa flor. Tá? Aqui, vocês vão colocar... Eu comprei esse aqui, ó. Tá? Que é o... Velcro. Tá? Vocês vão cortar assim pra ficar... Bati aqui. Vocês vão cortar assim, ó. Tá? Daí, vocês vão colocar aqui, ó. Vão abrir ele. Tá aqui. Ó, um peludinho e o outro é pra grudar. Vocês vão pegar esse que é pra grudar e vão colocar aqui, ó. Um aqui. Assim, vocês vão colocar a flor aqui, ó. Vocês vão colocar aqui onde tá uma folha. Tá? E o outro aqui na folha. Entenderam? Colam quatro coisinhas assim, ó. Ó. Deixa eu medir aqui pra vocês pra saber certinho aonde que é. Tá? Aqui um... Nessa folha. Por bem embaixo da folha. Aqui. Outro. Nessa folha. Colo com cola quente. Aqui, ó. Tá? Bem certinho. E aqui vocês vão cortando mais, tá? Sabe por que isso? Porque facilita pra lavar. Vocês podem colar com cola quente a flor ali em cima. Só que depois na hora de lavar, não tem como tirar. Aqui, ó. Nessa folha. E nessa outra folha. Tá? Todos aqui, ó. Entenderam? Vocês vão colar ali, tá? Se quiser colar um bem no meio do miolo aqui dentro, também pode. Tá? Agora vocês colocaram cada um numa folha. Só que vocês tem que colocar certinho. Tem que medir aqui certinho. Tá? Tem que medir certinho nas folhas. Pra poder depois, quando vocês colocarem, grudar o velcro. Tá? Vocês meçam direitinho. Colocam aqui em cima assim, ó. Mediram, colocaram tudo certinho. Agora, vocês vão pegar essas outras partes do velcro e vão colocar aqui, ó. Um aqui. Outro aqui. O outro... Primeiro arremata esses fios, tá? Outro aqui. Outro aqui. Tá? Daí, quando vocês forem colocar a flor aqui em cima. Vai colar aqui nos coisinhos que já estão coladas aqui com cola quente. Cola aqui com cola quente ou, se não, aquela cola tecido, tá? A cola também, que é cola fria, né? Tá? E depois vocês vão colocar certinho aqui, ó. E vai colar aqui os velcro. Eu vou colocar agora que o vídeo já tá grande. E aqui, uma pérolazinha. Daí, ficou dessa forma. Então, vocês vão encher a lata de areia. E vai ficar na porta de vocês. Olha que lindo. Tá? Eu vou dar uma levantadinha aqui no celular pra vocês verem melhor. Ó. Vai ficar assim. Tá? Pode fazer folha também. Em toda a volta. Vai ficar oito folhas, tá? E aqui embaixo fica assim. Uma sugestão pra vocês. Pra não ficar sujando muito aqui embaixo, que mesmo que a gente limpa a casa, sempre pega uma poeira, né? E suja. Vocês podem colocar um EVA. Não precisa colocar que apareça aqui na volta. Coloca só aqui, ó. Nessa volta aqui, ó. Meçam, né? Cola um EVA. O EVA só cola com cola quente. Na linha, tá? Com outra cola não vai colar. Então, vocês colocam cola quente aqui e colocam o EVA. Tá? Ou colocam cola quente aqui, ó. Só aqui no vãozinho. Colocam o EVA só pra ele não sair fora. Pra depois vocês poderem tirar também pra lavar. Às vezes, dependendo da cola quente, às vezes até é ruim de tirar. Pra lavar. O EVA dá pra ser lavado, né? Tá? E assim, terminou a nossa live. Sandra Lopes, Marli, Dionista, eu acho que é ali, Tânia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por cada uma que participou da nossa live. Que ficou até o final, aquelas que não puderam ficar. Que Deus abençoe a noite de vocês, a família de vocês. Um boa noite e ficam com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Não esqueça, tá, pessoal? Quem não é inscrito e chegou aqui pela primeira vez, por acaso, se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho, que assim você não vai perder nada. Sempre que eu postar algo por aqui, você vai ser notificado e vai ser avisado. Embaixo aqui do canal, dos vídeos, tem o link aqui que vai direto para o meu curso, se vocês queiram fazer o curso. Fica à vontade. Se vocês precisam fazer, é iniciante e ainda não sabe nada, pode entrar que vocês vão aprender. Eu tenho certeza. E muito obrigada também às alunas que já estão fazendo o curso. Eu agora não estou com os nomes delas aqui, mas eu anotei tudo na minha agenda. No próximo vídeo eu vou falar o nome delas. Dessas últimas que entraram essa semana. Ok? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigada, Tânia. Obrigada, quem vai compartilhar para os seus amigos. Obrigada. Compartilha no seu Facebook. Tchau! Tchau! Tchau!